Desde o início da pandemia, nós reforçamos os nossos cuidados com a higiene pessoal. Mas quais os hábitos você vai levar para depois que tudo isso acabar? O cheiro de paixão no ponto de Dona Silene logo de manhãzinha é tentador. E por aqui tem outros tipos de salgado também. Para manter a clientela bem protegida, assim como ela própria, Dona Silene está super equipada contra o coronavírus. Quais são os cuidados que a senhora tem adotado desde que começou essa pandemia aqui na sua barraquinha de pachéu, de salgado? Os cuidados que eu tenho de usar sempre a lufa, de máscara, de touca e sempre usar o álcool para se proteger. Não só a mim como meus clientes. A gente tem que ter todo o cuidado porque a pandemia está aí, o Covid está aí. E a gente tem que ter cuidado para não se contaminar e nem contaminar ninguém, né? Nesta pandemia da Covid-19, adquirimos hábitos que antes nem ligávamos tanto assim. Pelo menos, não todo mundo. Mas será que após esta situação, os hábitos vão continuar? Olha, lavar bem as mãos e usar álcool em gel com frequência é pré-requisito contra a doença. Vamos combinar que não é nem mais novidade. Um levantamento realizado pela Fé Comércio apontou que 71,5% dos massaroenses entrevistados pelo órgão disseram que vão manter, no mínimo, um dos hábitos adquiridos neste período de pandemia. Seu Genilson, por exemplo, conta que vai continuar com a higiene das mãos e usar máscara quando estiver doente. A higienização sempre foi importante para o ser humano viver adequadamente neste mundo, porque sem higienização, as doenças, as enfermidades, e de fato foi muito importante continuar com essa higienização de usar as máscaras, lavar as mãos. De acordo com os resultados da pesquisa da Fé Comércio, entre os principais hábitos que devem permanecer estão os pedidos por meio do delivery de comida pela internet e o uso de mais produtos de limpeza e higiene pessoal. Se Josélia, que é cozinheira, já tinha tanto cuidado no trabalho, imagine agora. São costumes pessoais e profissionais que vão ser levados mesmo depois do final da pandemia. Os hábitos essenciais que a gente tem no dia a dia, né, sempre estar com as mãos limpas, no meu caso, do meu trabalho, unhas e mãos é o essencial principalmente, sempre manter o uso da máscara, álcool em gel, cabelo sempre preso, e na limpeza também em casa influi muito, né, que a gente deve ter também não só a limpeza pessoal, mas do ambiente também.